Para reforçar o atendimento a vítimas de afogamento, 20 bombeiros foram capacitados e ampliaram os conhecimentos sobre técnicas de salvamento na água com o auxílio de helicóptero. O treinamento foi realizado na Praia de Armação, em Salvador. Durante dois dias, os guarda-vidas receberam aulas práticas e teóricas. Agora eu me sinto competente e capacitada de, quando necessário, utilizar a aeronave para o resgate de vítimas. Os resultados aqui têm sido os melhores possíveis. O que a gente está vendo é que, efetivamente, estamos no caminho certo. Treinar para que, quando precise operar, esteja em 100%. No esquema de revezamento, os bombeiros salvavidas foram lançados e, em seguida, retirados do mar. As informações foram repassadas por instrutores do GEMAR, Grupamento Marítimo, e do GRAER, Grupamento Aéreo. Esse trabalho, esse exercício, esse treinamento continuado, ele vai invocar justamente o trabalho do grupamento marítimo, o salvamento aquático com apoio aéreo. Vai ter condição de dar uma assistência maior ao público, à população flutuante, nesse próximo verão que está chegando por aí.